Olá gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar para vocês algumas bacias que estão em pleno desenvolvimento e quero mostrar para vocês uma porção de vasos que eu furei. Isso mesmo gente, eram todos cachepôs e eu resolvi furá-los para poder plantar diretamente nos vasinhos. E aí, eu espero que vocês gostem do vídeo e quem gostar, por favor, já comece aí deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber novas notificações e vamos começar o vídeo. Olha gente, eu não poderia deixar de mostrar para vocês a floração dessa minha orquídea, que está um espetáculo. Gente, essa orquídea aqui foi a orquídea que eu comprei da promoção, tá bom? Sem flor. E olha só o resultado final, que linda floração que ela me deu esse ano. Aliás, todo ano ela floresce, né? Mas eu digo para vocês que vale a pena comprar a orquídea sem flor, você cuidando bem dela, com certeza ela vai te retribuir com novas flores. Bom, vamos lá. Primeiro lugar, eu quero mostrar para vocês, gente, essas minhas bacias aqui, ó, e o desenvolvimento delas. Eu tenho um vaso ali que eu tirei uma planta que já tinha morrido e esse vaso eu vou levar para outro lugar, por isso que ele está vazio, tá bom, gente? Mas o intuito do vídeo é mostrar para vocês, em primeira mão, essa minha rosa do deserto branca. Ela é muito linda, gente, olha. Deixa eu só virar aqui para vocês. Ó, ela tem essas florzinhas brancas, já deu bastante, já murcharam algumas, né? Já caíram também. E essa rosa do deserto aqui para mim, gente, foi um presente, porque eu também comprei ela na promoção por R$ 9,90 na Cobase e ela estava sem flor e olha só o tanto de brotação que está vindo nessa, nesse caule aqui, gente. Essa rosa do deserto eu acho lindíssima. Não tenho coragem de fazer levantamento de caudex novamente. Eu fiz, eu andei perdendo algumas, mas essa aqui eu não vou mexer, porque ela está magnífica. E aí, de forração, gente, eu costumo fazer isso aqui, ó. Eu costumo colocar algumas plantinhas de forração, né? Plantinhas que eu vejo que não precisa de tanta rega, porque dizem que a rosa do deserto não gosta de rega. Gente, ela tem que ser regada. Ela não é uma planta para você colocar num vaso e esquecer de regá-la. Sim, ela tem que ser regada, mas com moderação. É como se fosse rega de cactos e suculentas. Pelo menos é assim o cultivo das minhas rosas do deserto aqui em casa. E aí, gente, olha como as plantinhas gostaram, gente. Olha que gracinha. Esse bonitinho aqui, o McDougall, ele está começando a despertar agora, né? Porque ele estava todo sequinho. Até imaginei que eu tinha perdido, mas não. Agora, nós estamos na primavera, né? Primavera-verão, ou seja, e elas estão todas abertas, gente. Como vocês podem ver. Tem uma que está aqui com a florzinha, ó. Bem miudinha, ó. Bem aqui. Já abriu algumas florzinhas, já murcharam. Mas essa bacia eu estou achando espetáculo, gente. Com essa minha rosa do deserto aqui. A outra que eu estou achando lindíssima é essa cesta aqui, ó. Com as minhas fantômes, que já floriu algumas, ó. Essa daqui está com essa haste aqui. Acho que é uma muda, né? Uma nova muda. Não sei se é flor que vai vir. Não tenho certeza. E aqui eu tenho um mix também de plantinhas, ó. Tenho cedum, bronze. Tenho essa daqui, que eu acho que é a... Ah, meu Deus. Eu esqueci. Tem a paraguaense, que não pode faltar. Tem a fantôme também, né? Como já disse. Esse graptopétalo aqui, ó. Bem bonitinho. Francesco Baldi. E olha o tamanho dessa roseta, gente. Essa paraguaense. Tá linda. Magnífica. Eu acho esse vaso aqui um espetáculo, essa cesta. Outra, esse aqui, ó. Que tem esse... Acho que é uma crássula, se eu não me engano. Ela deu uma queimadinha, né? Mas agora ela está se recuperando novamente. Vou aplicar a terra de diatomace aqui nesse vaso, porque eu ainda não apliquei. Aqui eu tenho esse... Acho que é o rabo de... Rabo de raposa, se eu não me engano. Olha que lindo que ele tá, gente. Tá magnífico. E aqui tá misturado com essa bonita aqui, ó, também. A Iqueveria Hanaikada. Tá linda. Deixa eu virar aqui pra vocês verem direitinho, ó. Tô achando bem bonitinha essa bacia, mas tem algumas folhinhas secas que eu preciso fazer a limpeza, né? Porque esse aqui é um prato cheio pra coxonilha. E aqui eu tenho essa... Acho que é uma Crispat Beauty, ó. Uma mudinha. Deixa eu tirar esse. Tem essa outra aqui que eu não sei o nome. Tem uma ali atrás bem bonitinha, bem pintadinha, ó. Calma aí. Eu acho que eu sei. Tem uma identificaçãozinha aqui, ó. Tinha, né, gente? Porque apagou. Ó, céus. Mas tá linda essa bacia também. A outra é essa daqui que eu tô achando muito gracinha. Tá toda manchada de terra de diatomácia, gente, que eu tô usando. Tô achando o resultado sensacional. Olha esse aênio aqui que eu achei que eu ia perder ele. Que gracinha que ele tá. Essa casinha fui eu que fiz de cimento. Inclusive, ela também recebeu a terra de diatomácia. A minhoquinha, mesma coisa. E tá, assim, toda pintadinha. Porém, eu tô achando a bacia um luxo. Aqui é a minha outra rosa do deserto. Essa aqui é a rosa, né? Tá vindo quatro flores. Tomara que não aborte nenhuma. Tá linda. E aqui eu coloquei alguns sem pervivos. Porque eles gostam muito de pedriscos, né? Na natureza é encontrado em meias rochas, né? E aí eu deixei alguns sem pervivos aqui, ó. E ali eu tenho uma mudinha de... Peraí. Essa aqui acho que é uma... Um híbrido, né? Da Glauca. Se eu não me engano. Olha que gracinha que tá. O caldex dessa rosa do deserto tá bem durinho. Sinal que tá bem saudável. Outra rosa do deserto que eu tenho. Só que essa aqui eu não... Eu esqueci a cor dela, na verdade. E o charme desse vaso é essa plantinha aqui, ó. Não sei se é a melaco. Não sou a identificação dela, gente. Olha que graça que tá. E essa outra aqui também, ó. A mesma coisa, tá? Sensacional. Olha que linda. Tá cheia de brotações aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho essa bonitinha aqui. Eu esqueci o nome. O nome tem que ter a plaquinha. Não tem jeito, gente. E aí, tem esse outro sempre vivo aqui, de forração. Mais alguns aqui embaixo. E essa aqui, gente, essa rosa do deserto, ela tá emitindo bastante brotaçãozinha aqui. Porém, o caldex dela não está tão bonito, né? Não está tão bonito. Espero que não tenha podridão, porque eu gosto muito das rosas do deserto. Já perdi algumas, né? Com essa história de levantamento de caldex. Se você não tem experiência, não faça, gente. Eu fui fazer e me arrependi, porque eu perdi umas três rosas do deserto. E a rosa do deserto, todo mundo sabe que não é tão barato, assim, né? Aí, então, aqui estão as minhas bacias, que eu estou achando lindas. Minha cestinha. E ali eu tenho uma jardineira, uma floreira, que eu apliquei terra de diatomace e algumas plantinhas que não estavam muito saudáveis. E elas estão aqui, a meia sombra, se recuperando, né? Ou seja, essa floreira vai ficar aqui um tempinho até que as plantinhas se recuperem totalmente. Agora, eu vou mostrar pra vocês, né? Os vasos que eu furei. Eu vou começar a mostrar pra vocês esse aqui, ó. Olha aí. Esse aqui, gente, era apenas um cachepô. Aí, eu furei com a furadeira. E olha só, que lindo que ficou. Olha só, furei bem aqui embaixo. E esse aqui eu vou pendurar. Achei lindíssimo. Devia ter feito isso antes. Montei esse vasinho aqui que eu pintei, ó, há algum tempo atrás. Tirei uma planta que não estava muito bem aqui e fiz um mix de plantas. Eu amo fazer essas misturebas aqui, ó. Acho que fica um charme, né? Os vasinhos. Aí, agora eu vou mostrar pra vocês mais de 40 vasos pelo que eu contei que eu furei, gente. Olha só. Começar por esse. Furei esse passarinho. Furei esse aqui também, que eu ganhei há algum tempo, de uma amiga. Furei esse cachepô aqui também, que eu pretendo plantar direto nele. Esses dois aqui também eu furei, que eu pintei há algum tempo atrás, ó. Gente, eu furei mais ou menos uns 45 vasos, ó. Todos eles estão com furos e todos eles eu vou plantar. Inclusive, as minhas bonequinhas, ó, também. Meu casalzinho, meu elefantinho, também furei. Esses vasinhos aqui deu trabalho, mas, consegui furar. Que é tipo uma porcelana, né? As tartarugas também, ó. Furei. A Joaninha também. Esses vasinhos aqui também. Gente, eu comprei esse aqui em pedreira pra colocar ovos, mas vai virar cachepô. Esse aqui era um saleiro, também foi furado. Essas bonecas também. Vai virar vaso. Esse meu conjuntinho aqui, ó, também foram todos furados. Olha. As corujinhas. Ó. As corujinhas. E aí, gente, eu furei assim. Eu coloquei um balde com água, né? E usei aquela broca que é menos agressiva, né? Que não faz tanto estrago na peça. E assim, eu fui furando todos eles e deu super certo, gente. Eu não perdi nenhum vaso. Fiquei super feliz. A minha filha achou engraçado que eu furei até o nosso... Nossa tigelinha de sopinha. Colocar cereal ou sopa, né? Eu acabei furando porque eu quero plantar aqui. porque tem tudo a ver, ó, com essa estampa desse vaso. Então, resolvi furar também. E esse coração que eu comprei pela internet, eu furei. Só que eu vou pintar porque eu achei ele muito sem graça. Eu vou pintar de vermelho. Vai ficar mais bonitinho do que essa cor aqui sem graça. Então, gente, aqui está os meus vasinhos fofos todos furados e todos esperando para serem replantados, né? Colocar alguma plantinha neles. Então, gente, o vídeo de hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quem gostou, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. É muito importante para o canal. E fiquem todos com Deus. e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!